Em assembleia online nesta terça-feira, 25 de junho, professores e técnicos administrativos em educação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR e dos 13 campi, decidiram encerrar a greve, que permaneceu por 70 dias. No qual o sindicato dos docentes da UTF-PR aqui de Pato Branco, junto com os sindicatos de todas as universidades federais, representados pela Andes, que é a nossa Associação Nacional dos Docentes, pleiteando reposições salariais que vêm de 7, 8 anos, no qual a gente não tinha reposição da inflação. Então, para a gente foi muito importante, por mais que o governo tivesse já entrado com uma parte da reposição cabível, a gente pleiteou para que conseguisse aumentar essa reposição. Afinal, foram muitos anos, governos passados sem reposição nenhuma. O coordenador do núcleo do sindicato dos docentes da UTF-PR analisou que o período de protesto trouxe bons avanços para a categoria. Tivemos muitos avanços. A gente, desde 2016, a gente tinha zero de reposição. Então, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Em 23, a gente foi ter ano passado. Então, o governo deu 9% de aumento. E aí, nossa expectativa foi lá em cima. Então, esse ano não teria, ano que vem teria. Então, a gente começou a pressionar para que ficasse bem documentado. E aí, a gente conseguiu avançar na reposição salarial, a gente avançou em planos de carreira, a gente avançou em reposição de orçamento para a educação. Uma série de questões que nem são do orçamento, mas como funciona o controle de ponto, como funciona partes de licença, licença capacitação. Tudo isso passa a ser mexido, trabalhado. Então, é um momento muito importante. E explicou o que acontece a partir de agora, a respeito do cronograma de aulas. O retorno das aulas ficou agendado, colocado para o dia 3 de julho, no qual a gente vai verificar ainda com os órgãos da universidade como será feita a reposição. Nem todos os docentes aderiram. Então, algumas disciplinas, as aulas continuaram. Em outras disciplinas, não. Então, a gente vai ter que ver com a universidade como vai ser a reposição. As férias de meio de ano que os alunos já têm agendado, isso a gente não consegue mudar, porque é uma homologação do governo. Mas isso faz parte. Foram 12 anos sem greve, no qual a gente foi só somando algumas perdas. Está tudo dentro do cálculo, mas os estudantes têm que ter um pouco de paciência também. A reposição vai ser feita e vai dar tudo certo. A paralisação trouxe conquistas salariais em investimentos, em equipamentos, por exemplo. Uma pauta da greve é a recomposição do orçamento da educação. Então, se a gente não pressiona, no fundo, o que acaba é que a gente vai tendo dificuldade para reformas, para material de laboratório. Então, os estudantes sabem que, no final, a greve, no geral, é para verba para a educação. A greve nas instituições federais de ensino iniciou em 15 de abril e contou com a adesão de docentes de 62 instituições do país.